Olá, tudo bem? Como que você lida com a crítica? Como você reage à crítica? Veja, nós estamos expostos o dia todo às críticas, porque aquilo que nós fazemos, o que nós não fazemos, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de abordar, o nosso jeito de resolver as questões, os nossos resultados, sempre haverá crítica, sempre terá aquele que fará uma crítica, ela pode ser uma crítica que seja bem positiva ou negativa, não importa, eu quero saber como você reage. Você também quer saber? Então, tem um link aí, acessa, porque tem um teste maravilhoso para você fazer e você vai saber o resultado de como você reage. É você mesmo quem vai dizer, ok? Fantástico! Vai lá, vale a pena, acessa aí, ok? Obrigado!